Vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manitinho. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para uma questão de biologia bem interessante, olha só. Questão 81. Galerinha, vale lembrar que está acontecendo uma enquete no site do Inep, então não deixem de votar aí para qual dia vocês querem que o Enem seja adiado, beleza? Então, corre lá, dá uma voltadinha lá, para você, é direito de vocês, tá bom? Então tá, agora a gente vai para a questão 81. A questão 81, ela diz o seguinte, olha só. É sobre parasitoides, né? Então, ela diz o seguinte, os parasitoides mistos de parasitas e predadores. Então, para quem não sabe, parasitoides aqui, no caso, são mistos de parasitas e predadores. São insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie. E por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Então, no caso, é mais essa questão de bioambiental, biotecnologia, também envolve um pouco disso. Beleza. A pergunta é o seguinte, aí tem ciclos de vida, essa aqui da gente, na gravura, né? Ciclos de vida de um inseto, parasitoide e de lagartas. Então, aqui no caso, tem todo o processo de como é o ciclo deles, olha só. Na fase adulta, após acopular, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro do seu corpo. Então, aqui no caso, olha só. Ela está se hospedando aqui, no caso das lagartas, né? Aí, beleza. Olha só. Na gravurinha 2. O ovocloide e a larva do parasitoide se desenvolvem dentro da lagarta. Aí, na fase 3, né? Na C, a larva se torna pulpa, levando o hospedeiro à morte. Então, no caso, quando a larva já está dentro do hospedeiro, no caso aqui da lagarta, ele mata a lagarta, essa larva. O parasitoide, após a metamorfose, cava um túnel nos tecidos do hospedeiro e emerge como adulto. Então, a pergunta diz o seguinte, né? Em relação a isso. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, tá. É aquela questão aí de consumidores. Então, de consumidores ou organismos. No caso aqui, a gente vai ver... Galerinha, desculpa, eu vi um pequeno probleminha aqui. Deixa eu voltar à questão. Eu falei consumidores, no caso aqui... Vamos lá, né? Primeiro. Beleza, olha só. Aí, a pergunta diz o seguinte. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Ah, consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívoro. Bem, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. C, organismo heterótrofo, né? Desculpa, heterótrofo. É de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. D, organismo heterótrofo de segunda ordem, pois se apresenta o maior nível enérgico na cadeia. Ou é decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e eleva à morte. Pause o vídeo, tente fazer aí. Bom, galerinha, tentaram fazer, pausaram o vídeo. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Por quê? Não é consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie de herbívoro. No caso aqui, é exatamente isso. Ela está se alimentando diretamente dos tecidos da lagarta. Então, não é consumidor primário. Porque ela está se alimentando de outro, no caso aqui, de outro espedeiro. Então, é consumidor secundário. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, com as pegadinhas. Aqui no caso, o parasitoide, ele está se alimentando do corpo da lagarta. Então, no caso aqui, as lagartas, se for olhar aqui, elas podem se alimentar de outras coisas. Então, por isso, ou seja, quem é consumidor primário aqui, especificamente, são as lagartas. Então, aqui no caso, por isso que os parasitoides aqui desenvolvem o papel de consumidor secundário. Exatamente por isso. Por elas se alimentarem da lagarta. Mas a lagarta vai se alimentar de outras coisas. Beleza? Então, por isso que elas estão aqui no papel de consumidor secundário. Não é organismos heterótrofos de primeira ordem, aqui no caso. Também nem organismos heterótrofos de segunda ordem, pois apresenta o nível de energético, maior energético, desculpa. Pois apresenta o maior nível energético na cadeia. Também não. Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e elevando a morte. Aqui vocês poderiam confundir, porque ela tem algumas pegadinhas. Então, você poderia confundir com a letra E aí, mas por isso que não é a letra E. Aqui, quando ela pergunta assim, a forma larval do parasitoide, a forma de larva. Então, no caso aqui, olha só. Ela está dizendo a forma quando ela está em larva. Qual o papel que ela está assumindo aí, já como hospedeira, na lagarta, no interior da lagarta. Então, por isso que é consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Então, no caso aqui, ela é com papel em larva, já dentro dela, como parasita aí. Beleza? Então, por isso que é a letra B. Bom, espero que vocês tenham acertado também. Cuidado com as pegadinhas, né? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, para vocês acompanharem mais questões aí. Bons estudos aí. E também te vejo nas próximas questões de biologia. E até a próxima! E aí E aí E aí